Como você é linda, minha querida! Ah, como é linda! Seus olhos por trás do véu são pombas. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo do monte Gileade. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas que vão subindo do lavadouro. Cada uma tem o seu par, não há nenhuma sem crias. Seus lábios são como um fio vermelho, sua boca é belíssima. Suas faces, por trás do véu, são como as metades de uma romã. Seu pescoço é como a torre de Davi, construída como arsenal. Nela estão pendurados mil escudos, todos eles escudos de heróicos guerreiros. Seus dois seios são como filhotes de servo, como filhotes gêmeos de uma gazela que repousam entre os lírios. Enquanto não raia o dia e as sombras não fogem, irei à montanha da mirra e à colina do incenso. Você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Venha do Líbano comigo, minha noiva. Venha do Líbano comigo. Desça do alto do Amana, do topo do Senir, do alto do Hermon, das covas dos leões e das tocas dos leopardos nas montanhas. Você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva. Fez disparar o meu coração com um simples olhar, com uma simples joia dos seus colares. Quão deliciosas são as suas carícias, minha irmã, minha noiva. Suas carícias são mais agradáveis que o vinho, e a fragrância do seu perfume supera o de qualquer especiaria. Os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel, minha noiva. Leite e mel estão debaixo da sua língua. A fragrância das suas vestes é como a fragrância do Líbano. Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. De você brota um pomar de romãs com frutos seletos, com flores de rena e nardo, nardo e açafrão, cálamo e canela, com todas as madeiras aromáticas, mirra e aloés e as mais finas especiarias. Você é uma fonte de jardim, um poço de águas vivas que descem do Líbano. Acorde, vento norte, venha, vento sul, soprem em meu jardim para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor. Que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. Bolsar Obrigado.